Repercutindo duas ocorrências registradas em uma escola da rede estadual em Alpercata. Na primeira, uma pichação com referência ao nazismo foi desenhada em um banheiro. Um anúncio de ataque à instituição de ensino é investigado. Algumas horas mais tarde, armas brancas foram pegas com estudantes. O alvo do ataque foi a instituição pública de ensino estadual da cidade de Alpercata. Na parede do banheiro, desenho, citação e o símbolo da suástica nazista. A pichação assustou estudantes e professores. O assunto rapidamente espalhou pela cidade de 7.500 moradores. As minhas filhas estudam na parte da manhã e elas chegaram em casa falando, mostrando o vídeo, que eles até fizeram, tiraram foto da imagem da pichação do banheiro. E estão, assim, todos muito preocupados. Durante uma operação, proteção escolar, os militares visitaram a escola estadual, que fica no centro de Alpercata. E, em uma das paredes, a diretora mostrou uma pichação que fazia menção ao nazismo. Então, lá nessa parede, os alunos fizeram algumas fotos e alguns vídeos e se espalhou rapidamente, divulgados através de um aplicativo de celular. Daí, o medo se instalou em toda a cidade, deixando os pais muito apreensivos. À tarde, outra ocorrência na mesma escola chamou a atenção dos militares. Alguns alunos decidiram levar martelo, faca, tesoura e um líquido feito com solvente e pimenta na tentativa de se defender de qualquer ameaça. O caso foi parar na delegacia de governador Valadares. Essas notícias falsas, né, elas estão causando um alarde aí na população e aí as crianças estão vendo isso e aí acabam pegando uma faca em casa, né, tentando fazer algum material lá para poder se defender na escola. Então, na verdade, é um alarde provocado por denúncias falsas, né, por fake news que são distribuídas aí na internet. Na manhã desta quinta-feira, o dia letivo foi considerado normal na escola estadual Teresinha Pinto Fernandes Maia. A diretora foi procurada e não pronunciou sobre as ocorrências. Esta mãe foi até a porta da escola fiscalizar a movimentação. A dona de casa preferiu não mostrar o rosto. Ela conta que o filho dela viveu momentos de aflição. Meu filho chegou em casa muito assustado, né, porque é uma coleguinha dele, que me parece que é uma das que estava com a faca. E para ele ser assustador, principalmente voltar na cidade tão pequenininha, de pouca evolução, e a marginalidade, assim, evolui tão rapidamente. Os pais e responsáveis dos cinco estudantes, quatro de 16 anos e um de 18, identificados na ocorrência de pichação, foram notificados. O evento da tarde foi classificado como porte legal de arma branca em instituição de ensino público estadual. Os últimos tristes acontecimentos deixaram a comunidade escolar, os pais, ansiosos, e com certeza entendemos isso. E o governo de Minas Gerais, por meio de todos os órgãos que compõem a segurança pública, está lançando uma série de atividades que visam potencializar a segurança, a sensação de segurança e garantir a incolumidade das nossas crianças. Então a gente pede aos pais que confiem no trabalho das autoridades, confiem no trabalho da Polícia Militar, não divulguem, não transmita fake news. Os únicos órgãos que estão aptos a transmitir notícias, se é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, confiem nos órgãos de segurança pública, não há motivo para isso. Então verifique lá se o seu filho está levando lá uma faca, se está levando algum objeto ilícito para a escola, até com o intuito de os pais não serem responsabilizados por isso também. A Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, responsável pela coordenação da escola estadual, Terezinha Pinto Fernandes Maia, em Alpercata, está acompanhando o caso e prestando todo o apoio à comunidade escolar. As atividades pedagógicas seguem normalmente.